Fala minha galera, fala minha galera, mais um dia graças a Deus nos permitiu o Senhor e por isso estamos felizes minha galera e vamos que vamos seguindo em prosseguir. Galera, esse vídeo aqui, essa puxada aqui está no meu novo canal Pardos Fibrados, Coleiros Pardos Fibrados. Dá uma olhada lá, se inscreve no canal, a galera está batendo firme, está batendo firme. Assiste lá, vocês vão ver, o couro está comendo, o couro está comendo. Esses pardos vão participar da roda no sábado agora, primeira vez em roda de pardo, Mauro Soares, segue lá o canal, vai valer a pena. Coleiros Pardos Fibrados. Dá essa força para o canal lá, deixa aquele like e vem com a gente. Beira do Rio vai ser só criação, filhote, cruza e vamos partir para dentro. Canal Pardos Fibrados. Coleiros Pardos Fibrados. Esse a gente vai estar mostrando pardo, mostrando preto, vai ser puxada. A gente vai estar levando ponto 50 para roda, Facebook para roda. Tem um coleiro chamado Rei do Corte, vai para roda também. E esses três pardos vão estar representando o criatório Beira do Rio, na roda de pardo, a partir de sábado. 4x4, do pastor e explosão. Vamos ver o que vai dar, né? Novidade nova, estamos chegando. Agora, se inscreve aí, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário eu vou fixar ele. O canal vai ficar muito bacana, vai valer muito a pena. Já está chegando uma galera, não fica de fora, hein? Vem comigo, tamo junto. Vem comigo, tamo junto.